Herpestidaida é uma família de mamíferos da ordem carnívora que inclui os mangustos e suricatas, entre outros animais. O grupo inclui cerca de 40 espécies, a maioria das quais nativas de África. Os herpestídeos ocupam uma grande variedade de habitats, desde florestas tropicais a desertos. Até 1993 os herpestídeos foram classificados na família viverrida e apesar de se assemelharem mais aos mustelídeos, mas não possuem qualquer parentesco pois é fruto de uma evolução paralela. Os herpestídeos são carnívoros de pequeno porte, com 1 a 5 kg de peso e 20 a 75 cm de comprimento. São animais compridos e alongados de patas curtas e cauda longa. A cabeça é relativamente pequena com orelhas triangulares e pontiagudas. O focinho é afilado e triangular e é contigo ao resto do crânio, por oposição aos viverrídios que têm o focinho bem demarcado. Os olhos são relativamente grandes e apresentam uma pupila ovalada e horizontal. A maioria das espécies é uniformemente acastanhada, mas outras têm riscas. Os herpestídeos têm entre 32 a 40 dentes pontiagudos e pouco especializados. Esta dentição é adaptada a uma alimentação diversificada, baseada em insectos, pequenos mamíferos, répteis e aves, ovos, raízes, frutos e bagas. Algumas espécies de mangustos são conhecidas pela sua facilidade em matar cobras venenosas. Podemos dizer que os mangustos são, de certa forma, imunes ao veneno das mais peçonhentas serpentes, como por exemplo, a nage africana, pois mesmo ao serem picadas por elas, seu organismo reage de forma positiva e extremamente rápida. Algumas espécies são arborícolas, mas a maioria prefere habitar o solo. Os herpestídeos têm hábitos sociais muito variados, desde suricatas que vivem em grupos numerosos a espécies de modo de vida solitário.